Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí e hoje a gente está indo para São Paulo no bairro da Moca para participar do DNK, dia nacional da Kombi, isso mesmo, a gente está indo para o garagem 55 e vamos ver tudo que passou por lá, tem Kombi de Youtuber, tem Kombi de todo quanto é jeito que você imaginar amarela, vermelha, tem Kombi gringa, a Kombi quadrada que você talvez não conheça, eu vou mostrar hoje aqui para você vermelha, vamos ver, oferecimento Acacia Autopeças, Pneus Tecnic e Ponteiras Rodrigues, ó chegamos aqui na garagem 55 já fomos recepcionados, adesivinhos do Kombi Clube do Brasil, dá para ver? Tem aqui um porta lixinho né, vamos colocar adesivo aqui dentro e o legal cara, olha que legal, uma Kombi de dadinho e tem docinhos aqui dentro, dá para ver aí? Muito legal não é? Vai comer agora ou depois? Depois? Então, vamos guardar aqui, pronto. Música 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 Eu falei para você que ia ter Kombi de Youtuber famoso, não falei? Tá aí ó, Marco Botelho, a Negona dele aí, tá sensacional essa Kombi, muito legal, parabéns ao Marcão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E agora eu destaco para você a última Kombi prata do mundo, ela saiu da Vox no dia 23 de dezembro de 2013, legal né? E essa é uma Kombi 1987, aí você vai falar, Rafael, você está errado, mais ou menos, vai? Essa é a T3, é a terceira geração da Kombi no mundo, a gente conheceu só algumas gerações aqui no Brasil, então lá fora saiu a Corujinha que a gente conhece aqui, a Clipper, depois veio essa quadradona aqui, né? Que é a T3, que é a T3, que é a T3, que é a T3, essa Kombi foi fabricada na Alemanha, foi fabricada na Áustria, também foi fabricada na África do Sul até 2002, neste caso aqui, ela é uma 5, como eu disse, que é a famosa 4x4, né? Eu acho que é uma Kombi, não parece? O que você acha? Não foi fabricada aqui no Brasil, infelizmente, eu para mim, deveria ter sido também a continuação, em alguns lugares do mundo ela tem outro nome, a Transponder 3, muito bacana, eu gostei muito. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Que legal, que evento bacana, cara, é muito bacana, é um evento diferente, gostei muito de ter ido até o Garage 55, junto com o pessoal do Kombi Clube do Brasil, para fazer essa cobertura desse encontro maravilhoso. Viva a Kombi, qual que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários, eu tenho duas pelo menos, a Kombi Quadrada, que eu nunca tinha visto, e aquela Kombi, a cabritinha amarelinha, estava sensacional, o que você acha? Deixa aqui, concorda? Deixa aqui nos comentários para eu conversar com você, tá bom? Gostou do vídeo? Aquele joia que eu sempre falo daqui, já ajuda bastante, tá bom? Agora, você quer fortalecer mesmo o canal e ajudar a gente a trazer muito mais coisas aqui para você, do mundo do Hercules? Valeu demais, o coraçãozinho do valeu demais, faz a gente trazer muito mais coisa legal aqui para você. Sabe aquele seu amigo que gosta de Kombi, amiga também que gosta de Kombi, Fusca, todo mundo? Então compartilhe nos grupos aí do WhatsApp, Facebook, não está inscrito? Então se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho